Latino, isso aqui, minha senhora! Quem ficou muito tempo sem poder viajar pra fora foi isso aqui, ó. Foi. Mas isso aqui com culpa no cartório. É, foi mesmo. Eita misericórdia. Foi. Quantos anos você tinha? Eu tinha lá meus 15, 16 anos. Foi morar onde? Então, eu sempre soei com o mundo artístico, né? Era uma coisa que já estava encrenhado na minha vida há muitos anos. E, na época, eu tinha um grupo de boys band. Ah, não! A gente animava a festa, né? As pessoas falavam, pô, por que o teu show é tão animado? Eu tenho esse berço, esse aprendizado, né? Que quando você começa cantando, é uma coisa. Quando você começa entretendo, você começa tendo uma base de interagir com o público e trazer o entretenimento pra próximo de você e saber conduzir de acordo com as circunstâncias, você cria uma carreira mais robusta, né? Você tem mais força pra encarar o público. E você acaba conseguindo sair de todos os problemas que possam acontecer. Eram quantos essa boy band? Quatro pessoas. Brasileiros todos? Não, um portuíquenho, um dominicano e um venezuelano. E um brasileiro. Meu Deus! Você falou que é uma boy band, mas por que vocês faziam shows assim? A gente imitava o Backstreet Boys, os... Na verdade, na época... O que que é? New Kids on the Block? New Kids on the Block. Exatamente. Ah, sabia. A gente começou com o New Kids on the Block. E aí, existiu uma... A gente... Quando a gente começou a chegar nas baladas de ônibus, de busão, as minas não olhavam pra gente. A gente era, tipo assim, desconhecido. Esses caras tão quebrados, né? É, vai chegar a boy band. Esse Rick Martin chega pegando de patinete. É mais chato. Aí, um dos integrantes do Boys Band, sem vergonha, um dos meus amigos mais queridos, eu tenho muita saudade dele, porque esse cara, eu aprendi muita coisa com ele. E ele falou, mano, a gente tem que começar a roubar uns carros pra gente chegar, pra poder fazer graça nas baladas. Misericórdia. Excelente ideia. Isso que nos arrepreende da tua vida. E eu, recém-chegado na América, né? A gente sabe que ele apareceu de qualquer jeito. Lembrando que antes disso, eu fazia muita arte. Sequestro. Ah, tá. Não, não, não. Sequestro. Mas aí, pera aí. Que horas entrou, vamos roubar um carro? Então, aí... Porque isso aí ficou no ar. Então, o Tomás, ele falou assim, meu, tá vendo que a galera não dá ideia pra gente? Gente, éramos em quatro e cada semana um tinha que roubar um carro. Ah, foi o acordo. É o acordo. Mas não era roubar pra vender, não. Era pra gente chegar na balada e depois emprestar. Mas, pera aí, você roubava o carro... É... Como? Fazia conexões. Conexar. Eu tive que aprender a fazer, porque eu não sabia. Os meninos me ensinavam. Os latinos, né? Que são os piores portuíquenhos lá, são danados. É o brasileiro falando. O povo riquenho. Em roubando o carqueado, portuíquenho é complicado. Ó, ligou aqui a gente. Eu consegui, eu consegui, eu fui um bom aluno, eu levei, eu levei acho que uma semana pra tomar coragem, pra pegar um carro, pra poder, a gente poder curtir. Mas lá, uma semana só? É, porque eu não sabia, eu tinha, eu tremia, eu tremia muito, cara, eu ficava muito nervoso na época, e aí quando um roubou um, aí o outro roubou o outro, aí na minha semana, Mas tinha devolução ou não? Sim, a gente entregava o carro, a gente ia pra balada, curtia, saia de lá com o carro e deixava no estacionamento do Eggman's, que era um supermercado famoso da época. Ah, deixava lá e alguém deixava. Pronto, e depois pegava o olho e foi embora com a mochilinha. Aí tava tudo certo, aí Deus perdoava. Não, não, esquece, roubar é roubar, tava errado, é que tô querendo dar uma de santo, não. Mas aí, na minha semana, eu fui pego, né? Pego por quem? Pela polícia. Pela polícia mesmo? Pela polícia. E eu tava muito nervoso que eu fiquei assim olhando pra ele, eu não sabia o que falar, os caras me levaram pra delegacia, aí meu padrasto americano, né? Foi até a delegacia, e aí eles já tinham descoberto que esses rapazes faziam isso, né? A gangue. A gangue dos boys band, que eles chamavam, né? Dos Latin Boys, né? Latin Boys. Latin Boys, é. A gangue dos Latin Boys. Roubei o carro e fui pego na minha vez, aí acabei fazendo um acordo com o xerife. Ou você se retira do país, porque lá é assim que funciona, né? Ou você vai em cana. Porque lá você vai preso mesmo, engraçado. Ia pegar três meses de cadeia. Três meses? Três meses. Três meses de cadeia não tem história. Furto lá, não tem, pelo menos na minha cidade. Aí ia rolar bunda a leleta, eu achou melhor não, né? É, melhor não. Perfeito. Então eu tive que cumprir essa quarentena de dez anos fora do país, sem poder voltar. Sem poder voltar, sem poder voltar. É muito louco, né? Você voltar pro Brasil achando que acabou com a tua vida. Eu vim chorando no avião. Lembro dessa cena como se fosse hoje. E minha mãe achou até que eu ia fazer uma besteira, porque eu tava frustrando a família, Frustrando meu pai, que tava aqui no Brasil. Na verdade, minha mãe escondeu isso junto com meu padrasto, com vergonha, né? Do que poderia causar. Hoje eu falo isso com muita propriedade, mas eu acho que aquilo foi fundamental. Se talvez não tivesse acontecido, eu não seria o latino hoje. Olha que louco. Aquilo teve que acontecer. Quer dizer, a culpa é do policial. Mas aí você pensa, latino tá aí, volta na merda, aí daqui a pouco tá lá nos Estados Unidos cantando pra um milhão de pessoas, aquilo maravilhoso, música estourada. Esse cara é sensacional. Aí você pensa, bom, deu certo, acabou, a vida tá resolvida até hoje. Perdeu tudo. Perdi tudo. Como assim? Então, aí foi outro momento na minha vida, né? Depois de ter estourado, vendido milhões de discos, né? Na Sony, fiquei quatro anos reinando, né? E aí eu fui viciado em corrida de cavalo. Olha que doido. Dos piores vícios, né? A gente fala de drogas. Um dos piores vícios que um ser humano pode ter é o jogo, né? E aí eu não só viciei com corrida de cavalo, eu me viciava em pôquer, que é outro vício também maldito, né? E, rapaz, aí tudo que eu tinha ganho, os apartamentos que eu tinha comprado, terreno, tudo que eu tinha na minha vida, até alguns negócios que eu tinha feito na época, foi tudo por água abaixo. Você perdeu milhões. Milhões, mas muito. Eu tenho até vergonha de falar. E aí você tava como? Você tava devendo dinheiro, inclusive? Não, muito. Eu devia pra um agiota. Agiota? Agiota de milhões, assim. Além de ter perdido tudo, ainda devia. Rapaz, a Jota te mata, cara. Não, bagulho muito louco. Aí eu tava tão quebrado, mas tão quebrado, que eu tava contando moedas. Eu e o Cristóvão, que é o meu atual agente, trabalha comigo há 30 anos, um dos melhores amigos que eu tenho. A gente tava na praia, foi quando surgiu a história também da música Renata. Ele tava separando a Renata e eu já tava construindo essa história. Mas ela ainda não tinha história. Não, não, eu só tava com a história montada. Não tinha lançado ainda. Eu tava na boca pra estourar o tchurururu. Mas eu tava muito quebrado. Assim, passei dois anos pagando dívida e não sabia, não tinha de onde pedir mais dinheiro, sem nada, não tinha onde dormir. Aí eu entro numa churrascaria. Eu acho que aquilo ali foi um divisor de águas, assim, sabe? Mas você vê que a pessoa perde dinheiro por quê? Ele não tem dinheiro de nada, nem pra dormir. Ele não tem uma churrascaria. Não pode ir na churrascaria. Ela tinha, não tinha dinheiro. Calma, calma. Aí eu tive que viajar para isso. Você vai lembrar, você vai lembrar. Quando você... Você pode não ter dinheiro, mas se você tiver fama e ter uma imagem conhecida, as pessoas acabam te ajudando de alguma forma. Não existia esse negócio de rede social que você fazia permuta. O cara te olhava e falava, poxa, vai lá na churrascaria, paga 50% de desconto. E eu lembro que eu tinha esses dois tickets. Falei, Cristóvão, eu tenho dois tickets de uma churrascaria. Eu não vou falar o nome da churrascaria porque ela tá viva até hoje. Mas eu ia aqui na Barra. E eu cheguei, eu falei, Cristóvão, olha, a gente paga metade. Aí a gente começou a contar, ó, dá pra gente almoçar e tomar um refrigerante. É o máximo que dá pra gente tomar. Não dá pra pedir, tipo, sobremesa, não dá. Não é nem um refrigerante pra cada um. Não, é um pra dividir. E aí entramos nessa churrascaria, aí que veio o sobrenatural de Deus. Por isso que eu sou um cara muito, muito... Crente. Não temente a Deus. Porque essas coisas só acontecem com quem tem muita espiritualidade. Porque eu entro na churrascaria, chega um cara, eu falo da fama, do sucesso, né? O cara entrou e falou, meu, tu não é o latino? Eu falei assim, pô, sou eu mesmo. Um cara X lá, que tava lá. Um cara. Ele, posso sentar aqui na mesa? Eu, pô, pode ficar à vontade. Até podia ser meio inconveniente. Não, não, mas o cara foi simpático, o cara foi muito educado. Falei, cara... Vai que paga a conta, né? É, boa, Roger. Não, mas eu não tava nem com esse pensamento. Eu cheguei pra ele e falei assim, pô, claro, não sei o quê. Ele falou, pode tirar uma foto pra minha filha, não sei o quê. Aí ele foi e tirou uma foto e falou pra mim assim, pô, eu quero que você faça o aniversário da minha filha. Falei, pô, mas como é que é o esquema do teu show? Eu lembro que na época o meu show era coisa de 20, 30 mil reais, uma coisa assim. Aí eu falei assim pra cara, o Cristóvão levou a minha cara e me deu um chute por debaixo da mesa, aí eu falei, não, cara, depende, você pode de repente pagar, sei lá, 20 mil. Eu não lembro agora como é que foi. Aí o Cristóvão olhou pra minha cara, tipo, já era, tipo, o dobro. Tipo, você desce mil, tava ótimo. É, tava ótimo, eu já tava rindo à toa. Eu queria qualquer dinheiro naquele momento, resolvia meu problema. Daquela semana, de tudo que eu tava pendente pra pagar, e aquilo dali ia resolver minha vida. Aí ele falou assim, aí eu lembro que ele falou assim, se eu pagar metade em dinheiro, você fecha comigo, já era, tipo, três vezes mais do que o meu cachê. Aí eu, claro, por que não? Claro. Essa exceção a gente abre. Aí eu falei, mas como é que faz? Você não quer ligar amanhã pra ver contrato e tal? Ele falou, não, não. Eu confio no ser humano. Eu confio em você. Você tem uma cara de ser um cara bacana. Ih, não te conhecia. Não me conhecia. Aí eu olhei. Aí o Cristóvão olhou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte. Aí o cara pegou o papel assim, ó. Na mesa? Na mesa. Aqueles da mesa. Eu falei, ó, eu estou te dando 20 mil reais, equivalente a um show, assina aqui, assina, assinou, deu pra ele o papel. Mas cadê o dinheiro? Ele pegou, ele tirou na hora, falei, não, vamos fazer o seguinte, vou te dar o dinheiro agora. Pegou e botou o dinheiro na mesa. Em espécie. Pá. 20 pau na mesa. Eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não quero nunca mais cantar na minha vida se isso não aconteceu. Que loucura. Ele botou o dinheiro inteiro na mesa. Nossa, fofoca. Eu olhei, comecei a me dar suadeira. Eu comecei a suar, eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Aí o Cristóvão olhou pra minha cara e eu comecei a olhar pra ver se tinha câmera. Eu falei, meu, essa é a pegadinha, né? Ele queria que você fizesse um show pra quê? Pra onde? Não, pra filha dele. Pra filha dele. Pra filha dele. Ah, tá, tá. Só que eu achei que aquilo era uma pegadinha. Falei, alguém sabia que eu tava precisando de muita grana. Alguém, pra me sacanear, fizeram aquilo. Eu comecei a olhar, falei, Cristóvão. Aí ele falou assim, bicho. Aí ele falou, não, tá tudo certo. Não, eu tenho certeza que você vai. Isso aqui resolve? Eu falei, resolve, pô, claro que resolve. É, que isso? Opa, claro que resolve. Cara, quando o cara foi embora, eu comecei a chorar, igual criança. Ele me abraçou, eu fui pro banheiro, eu tava solucando de chorar. O Cristóvão, bicho, tu é um cara abençoado, meu. Levanta a mão pro céu e agradeça. Isso aqui é Deus que mandou alguém te entregar essa porra. E aí vocês trocaram um telefone, um contato? Não, aí eu peguei 20%, né? Que eu tinha que dar pra ele. Peguei, também tava mais... Mas eu tava quebrado, imagina ele como é que ele tava fodido no último grau. A gente saiu de lá numa felicidade. Assim, a gente tava em êxtase. Aí a gente até combinou, eu falei, vamos pra balada, curtir. Ele ia gastar tudo. Não, pra comemorar. O pai tá abrindo três pias, tem que ser um... Olha, vai vendo, vai vendo. Mas peraí, esse cara, ele foi embora, ele deixou um telefone? Ele foi embora, deixou um contato, um telefone. O cara te deu dinheiro, o contato dela só não foi embora. Aí eu falei assim, aí o Cristóvão falou assim, deixa eu pegar teu contato também. Aí o Cristóvão pegou o contato dele. Aí tinha marcado uma data, sei lá, 19 de alguma coisa. Eu lembro que era dia 19 de algum mês. Aí o Cristóvão chegou, eu falei, Cristóvão, liga pro cara amanhã. Meu, isso é muito estranho o que aconteceu, Cristóvão. Aí ele falou, cara, não dá pra explicar isso. As coisas não dá pra explicar, Latina. Não tem explicação. Ligou pro cara, nada de atender. Passou outro mês, ligou de novo, nada de atender o telefone. Falei, calma, vai chegar a data, esse cara vai ligar. Então não adianta a gente ficar estressando. Aí tem nosso contato, tem o teu. Eu tinha dado meu e-mail também, botei no meu e-mail. Meu e-mail, pô, tá a vida inteira e vai achar, gente. Gente, nunca mais, tem 20 anos isso. Esse cara nunca mais apareceu na nossa vida. Entra, Carlos. Cara, é muito sobrenatural essa história. Esse cara não é sobrenatural, ele era um bicheiro que foi preso. É lógico, tinha 20 mil reais pra te dar e 20 mil, é claro. A gente chegou até a pensar sobre isso, mas não tinha nada disso, pelo contrário, não tinha nenhum esquema. A gente viu que o cara tinha uma cara de um cara honesto, de um cara... Convinte no resto da hora da sua, ficaria... Cara, ele passou muita seriedade no olhar dele e ele viu e falou, pô, minha filha é tua fã, eu quero levar esse show pra ela, ela tá indo pra fora, vai estudar fora. Ele contou a história toda, foi de boa. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui conhecendo artistas e aí eu fui compondo pra uma artista aqui, aí surgiu a história da Luca, que eu te falei, do Tô Nem Aí, que eu fui pro estúdio, fiz o refrão junto com ela, a música explodiu. E aí dali eu montei um estúdio pra mim em casa e eu fui me recuperando. Montei um estúdio pra mim, aí trouxe a música de fora do Fecha no AP, aí lancei o Fecha no AP, aí eu fui renascendo das cinzas tipo um Fênix.